O que é isso? O que é isso? Achas? Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! Luxemburg, back! Vamos lá! A tua cabeça estava sendo resolvido. Ou tipo, já uma maneira de prendeste-te no t-shirt. E esta máscara que tapa as minhas borbulhas? É mau? Lavarar? I only have one question. Bumble! E é mau! E é mau! É uma beca, tendo em conta que isto está tudo deserto. Olha aí o supermercado. Ah não! Não! Foda-se, olha também desta besta, mano! Se vais começar a correr, a miúda vai voar atrás mesmo! Puta-se! Olha onde acabas a ver o café! Isto é verdade! Tens alguma coisa a dizer em relação ao dia de hoje? É que está tudo fechado. Na Avenida da Liberdade do Luxemburgo. Estou explorando o Luxemburgo. Depois de tomar Modafinil e descobrir que tudo está fechado. Está tudo fechado! Está tudo fechado! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Está aí um frio do caralho! Garcia! Olha a tua esquerda! Olha a tua direita! E foda-se! Até ficas paneleiro dos olhos! Até ficas paneleiro dos olhos! E agora vamos ver uma chaminha! Vamos ver uma chaminha! E ainda no nosso naito! Foda-se! Tinta-se! E aí? Estou vendo-se! E aí? Está muito bom! A estra! A estra! E aí? E aí? E aí? Ouve? Se essa! É muito bom! Tá já?! É engraçado! Olha, olha, olha! Então, você chama-se? Olha, olha, olha! Mas claramente ninguém bate a chamada de Minsk. É de Belarussia. É gigante, cara. Gigante! Belarussia chama... Minha amada chama. E aí não sei o que há que se agite e chama. Ok, é aqui sim vamos tirar umas chapas do caralho. Vamos, deixa eu me ver com a merda. Ah, foda-se, está fixe, pute. Behold, Eternal Flame. Mequia. Em novembro de 2020, eu e meu amigo Miguel já visitaram a pequena nação de Luxemburgo. Mesmo que uma viagem curta, apenas por um dia, nós tivemos um bom tempo. Por favor, gostem do vídeo hoje, diretamente da cidade bonita de Luxemburgo. O que temos encontrado? Nada mais, irmão. Eu pensei que temos encontrado amor em um lugar noplas. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! We found love in a hopeless place. Oh, meu Deus! We found love in a ho... A hopeless? Ou an... A hopeless? We found love in a hopeless place. An? Ou a? A hopeless. Porque o age é pronounced, motherfucker. Não, 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 não! Não, não, não! Vamos a correr, 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 correr! Uh! 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 Pai, des-desapareceu o caralho. Onde é que ela foi? Pode ser da China? Da China. Ah! Pode ser da China! Oh, foi a comer sozinha. Oh! Por que não? Por que não? Onde? Tu queres dizer turismar ou turistar? Turistar? Turismar não faz sentido cara, da estrada não é boca? Porque turismo e porque mar, o mar é bacana. Ok, se for uma cidade de praia é turismar. A partir de agora. Vamos lá. Acabamos o melhor lugar na cidade de Luxemburgo. Rápido Luxemburgo. Com pequenas ventas, pequenas portas e pequenas piscinas. Muito lindo. E queremos dar um abraço principal. Está giro. Vamos ver. Nice. Achas publica esta foto? Não sei. É. É fixe. Olha. É para aqui. Tchau. 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 E aqui eu estou te dando informação sobre o Luxemburgo. sobre os fatos históricos que eu não tenho ideia, mas random Luxemburgo, pessoal em um parque random Luxemburgo eu não sei se Luxemburgo é uma palavra é uma merda né, vou lá pra ele é uma merda brá, é uma merda brá não vale, é brá ela põe no cano, brá é uma merda brá boa não vai não vai não vai não vai não vai não vai Está uma gajo já a cantar o Macarena! Essa é a minha ideia! De vídeo por causa desta merda! Agora acelera caralho! É Portugal caralho! É Portugal dos ricos! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo! Useful information regarding Luxembourg, City e its restaurants, bars and touristic points will be found, as always, in the description of this video. Please, don't forget to subscribe and to like this video for more adventures! Goodbye, Ade! Tchau! Eine! E! Transcrição e Legendas Pedro Negri